Eita, com a metralha dos baile, só modelão Vai hipinando, hipinando esse bundão Hipinando, hipinando esse bundão Hipinando, hipinando, olha o mano com tesão Hipinando, hipinando esse bundão Hipinando, hipinando, olha o mano com tesão Mão muito logo, tô na revi, isso daqui tá bom Mão muito logo, tô na revi, isso daqui tá bom Ela chacoalha a buceta, muito louca de copão Ela chacoalha a buceta, muito louca de copão Ela chacoalha a buceta, muito louca de copão Joga pra cima, joga pra baixo, joga o cabelo pro vento novinha Vem com a serequinha, tá com a porra da bucetinha Vem com a serequinha, tá com a porra da bucetinha Vem com a serequinha, tá com a porra da bucetinha Vem com a serequinha, tá com a porra da bucetinha Vem com a serequinha, tá com a porra da bucetinha É o que esse, tá? É o que esse, tá? Malabino! Eita, com a metralha dos baile, só modelão É o que esse, tá? É o que esse, tá? Vai hipinando, hipinando esse bundão Hipinando, hipinando, hipinando esse bundão Hipinando, hipinando, hipinando Olha o mano com tesão Eu tô muito louco, tô na rave Isso daqui tá bom, tô muito louco, tô na rave Isso daqui tá bom Ella chacoalha a buceta, muito louca de papão Ela chacoalha a buceta, muito louca de papão Ela jacoalha, a buceta muito louca de papau Joga pra cima, joga pra baixo Joga o cabelo pro vento novinha Vem com a serequinha, ela tá porrrando bucetinha É o TS, tá? É o TS, tá? É o TS, tá?